Esse é o rádio clássico ICV-8, rádio VHF Só VHF, muito bom, muito resistente, potente Só tem um problema, as baterias Eu estou adaptando bateria de lítio Nesse rádio Olha a adaptação como é que é Eu uso duas baterias de tamanho A Acho que dá 2300 mAh, não acredito Só que essa bateria tem uma desvantagem E você tem que botar o flutuador Aquele controlador de carga Esse é um chinês que eu compro 20 peças a 20 reais, 30 reais, 10 peças E vem no cartãozinho Esse aqui No cartãozinho, retirado do plástico Controla carga e descarga O grande problema dessas baterias É que se ela descarregar Além do ponto Você estraga a bateria, né E é muito importante você O meio da bateria aqui Aqui é o negativo Aqui é o meio, né Positivo aglutado, aqui é a carcaça E aqui é o positivo 7.4 volts nominal, né Muito importante você Eu junto tudo, só de todas as duas baterias Só dos negativos E aqui pra flutuar, ó Aí ele faz o balançamento de carga Ele não carrega uma cela mais que a outra Você pode até deixar sem esse fio aqui, ó Funciona Mas vai dar problema de balançamento de carga Uma bateria vai carregar mais que a outra E aqui você tem autonomia de Dois dias de stand-by 16 horas, 20 horas De stand-by De Stand-by, né No rádio Só com duas baterias dessas Essa nossa rádio Essa bateria deve dar Porque eu digo que ela deve dar Miliquinhas MA Por aí Aqui você tem uma bateria de 3 amperes Muito boa Muito bacana, sabe Aí quando você liga Aí eu ponho um A original tem um diodo ali Eu adiciono um resistor Pra limitar Limitar a carga um pouco, né Aqui vai limitar a carga em coisa de 2 amperes 2 amperes e meio Se bem que eu uso Você pode Você pode carregar ele No carregador original Tranquilo Ok Só dica pra turma É que tem essa rádio em verde Que quer fazer algo Pra Dar uma sobrevida A esses rádios Porque essas rádios são muito boas Os rádios chineses agora Estão dominando, né Mas os icon São resistentes, né São confiáveis O áudio muito bom A recepção muito boa Sabe Ok, boa sorte Qualquer dúvida Entre em contato Grande abraço 73 a todos Seis rádios Vamos lá E aí